Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considerando aprovada, solicito a subscrição dos deputados. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento de convite remetido a esta comissão pelo projeto Manuelzão e pelo gabinete de crise, sociedade civil, plataforma de informação e justiça socioambiental, para que esta comissão participe do seminário na contramão do discurso ideológico da mineração, tragédias e insutentabilidade, no próximo dia 13 de nove, sexta-feira, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação e proposições que dispensam a apreciação do plenário. Segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2631-2019, turno único. Requer que seja encaminhado a Unimontes pedido de providências com vistas à criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento de geração de armazenamento de energia de fontes renováveis. Autor de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam permanentes como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 2632, turno único. Requer que seja encaminhada a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências com vistas à elaboração de editais relativos à pesquisa e viabilidade associada a empreendimentos de energia e fontes renováveis e armazenamento. Autoria também da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Em votação, requerimentos. Deputados que estiverem favorados, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 2633, também turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pedido de providências para que sejam implantadas usinas solares fotovoltaicas flutuantes no projeto Jaiba e nas barragens de Irapé e Três Marias. Também de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Os deputados favorados, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 2634, em turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o Estado, através da CEMIG, implemente placas fotovoltaicas em todas as santas casas e hospitais do Estado, incluindo-se os filantrópicos de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e de Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Requerimento aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2635, em turno único. Requerem que seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedido de providências para que o Norte de Minas seja incluído no próximo leilão de linhas de transmissão de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Sobre a mesa, requerimento. É o único? Aí eu passo a presidência. Tá, perfeito. Segue requerimento do deputado João Vítor Xavier, requer que seja... O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno. Seja realizada a audiência pública para debater a crise climática e a matriz energética do Estado, bem como as políticas sustentáveis. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado João Vítor Xavier. Passa a presidência. Tanto faz? Pode, pode. Para a deputada Ione. Pode ser. Não, por ser a votação em votação. Ah, aí tem que ser o... Tem que ser o Guilherme. Pode ser o Guilherme, exato. Ok. É, não, porque ele é... Mas, tudo bem. Então, corre lá. Muito obrigado, então. Então, já passo para o Guilherme presidir para apreciação de requerimento. Eu vou passar a presidência para você, para eu apresentar requerimento. Já estamos no último. Passa a presidência o deputado Guilherme para apresentação de requerimento. Não, presidente. Com a palavra, o deputado Luiz Contes. Presidente, encaminho o requerimento, solicitando nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada visita à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com o objetivo de conhecer o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, da ANEL, criada para investigar supostas irregularidades na privatização da Companhia Energética de Goiás, além da qualidade dos serviços prestados pela sua sucessora, a Companhia Italiana ENEL, em Goiás. Esta visita se justifica para que esta Comissão de Minas e Energia se prepare, desde já, com informações e experiências de outros estados para debater a proposta anunciada e defendida pelo governador do Estado, Romeu Zema, de privatizar a Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG. Então, o requerimento, senhor presidente, é sugerindo à comissão que programe uma visita à CPI instalada no Estado de Goiás. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Ulisses Combs. Então, segue a mesa da Comissão de Energia. Os deputados que a subscrevem requerem que seja informado ao presidente desta Casa o tema a ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 do Secretário de Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. O tema Indústria Comércio e Serviços de Diversificação Produtiva solicita indicação de informações atualizadas que demonstrem se os recursos da compensação financeira da exploração de recursos minerais e CEFEM recebidos pelo Estado estejam sendo aplicados em ações de diversificação econômica em territórios mineradores, preferencialmente com foco na própria cadeia produtiva de extração mineral. Essa é a proposta da comissão. Assinem, então, os deputados. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento. Então, vamos lá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.